Gente do céu, olha essa piscina. Cara do céu. Olha a situação dessa piscina. Isso que tá com produto, tá? E aí, Thaís? Eu não sei mais o que fazer. Hã? Não sei mais o que fazer com essa piscina. O problema de morar em cidade pequena é que é muito difícil de você conseguir mão de obra, pessoas pra poder trabalhar, pra poder fazer as coisas pra resolver os problemas, né, Thaís? Isso também, né, Thiago? Mas e quando a gente consegue, não resolve o problema. Não temos muita opção, mas não resolve. Galera, essa piscina tá uns seis meses, Thaís? Ai, Thiago, se não tá com seis meses, tá beirando, tá? Tá beirando uns seis meses que essa piscina tá nessa situação, galera. Tá nessa situação. E não resolve. A gente enche, ela vaza muita água de um dia pro outro, muita, mas muita água. A gente já chamou várias pessoas pra vir tentar resolver. Eu acho que já veio uns três homens aqui. Sim. E o que acontece? Ele chega, vem a piscina nessa situação, ele fala assim, ó, tem que encher ela. Aí nós enchem. Explica, pessoal, Thiago, o que que tá acontecendo? A gente enche ela, aí a pessoa, a gente liga, ó, a gente enche a piscina. Ele vem aqui, agora tem que esperar baixar pra gente ver onde vai parar a água. Tem sentido, Thaís? Gente, com isso, a gente já encheu essa piscina várias vezes e continua vazando. Eu não sei pra onde tá indo essa água. A gente tá com medo de daqui a pouco isso daqui tudo desbarrancar. Fora que a conta de água, eu não aguento mais. Tá vindo um absurdo. Tá vindo um absurdo. E a situação, pessoal, é o seguinte, essas piscinas de fibra, ela tem um grande problema. Que se a água baixar desse negócio aqui, não tem como você estar limpando ela, aspirando, filtrando, não tem como. Então, pra poder você fazer a manutenção dela, a água tem que estar na metade aqui, ó. Do jeito que ela tá aqui, você só tá jogando cloro pra não dar dengue, né? Isso. Do jeito que ela tá aqui, só tô jogando cloro pra não dar dengue, pra não dar os BOzinhos. Mas a água fica nessa situação, porque não tem como filtrar, fica água parada, não tem o que fazer. E hoje, hoje, a Thaís vai entrar dentro da piscina abandonada. Eu? A Thaís vai entrar dentro da piscina abandonada, pra ver se acha o problema. Gente, vamos entrar dentro dessa piscina podre, porque ela tá podre. Por quê? Eu vi uns vídeos na internet e falei assim, acho que eu e o Thiago é capaz. Ai, 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 Thaís, eu sei os seus negócios. Só que, ela tinha que estar com a água transparente, pra enxergar alguma coisa. E ela não tá, tô amarrando esse pano aqui, pra tentar tirar um pouco da sujeira. Ah, mas se você raspar lá no fundo, aí a água vai subir? Não, só pra tirar por cima. Mas deixa eu explicar o que a gente vai fazer, Thiago. Você topou, né? Tá comigo, né? Eu nem sei o que vai ser, mas eu tamo junto. Não vai. Precisamos resolver. Aqui, tem uma água vermelha que eu fiz, tá vendo? Certo. O que a gente vai fazer? Você tem que se pôr isso? É, encher a seringa. Encher a seringa de água e colocar nas hidro, nas coisas ali. Por quê? Se a água vermelha for embora por algum cantinho, quer dizer que o buraco é ali, entendeu? Certo. Eu vi na internet isso. Se vai dar certo, se não vai, não sei, né? Vai ter que testar isso daí. Gente, vai começar agora a saga, o diário dessa piscina aí, porque a gente tá aguentando mais. E se você tiver dica, pelo amor de Deus, comenta aí no vídeo pra ajudar a gente a resolver esse problema. Mas eu acho que a gente vai conseguir hoje, Thiago, achar o problema. Vamos ver. Resolver ou não se machar, onde tá se vazando? Se a gente achar o problema pra resolver daí é mais fácil. Então, ó, já vai descendo o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E bora, junto com a gente, ajudar a encontrar o problema dessa piscina. E, ó, sério, você teria coragem de entrar nessa água podre? A Thaís vai entrar. Só você, Thiago. Eu vou ficar daqui. Não. Ó, eu vou tentar passar isso daqui, ó. Vou tirar as tuas direitos de cima. Gente, deixa muito like aí pra mim. Ó o calvezinho lá. Quer ajudar, calvezinho? Só que você jogou um negócio de clarear a água aqui. É, galera. Parece que o negócio caiu, velho. Então. Piorou. Vai ter que entrar assim mesmo, cara. Só que nós vamos ter que entrar e pisar o mínimo possível, sabe? É. Não vai dar. Mas, ó, Thaís, a água... Como que você vai fazer? Eu não entendi como que você vai fazer. Eu vou começar pela Zidro ali, ó. Você vai ver. Vem aqui e filmou a Zidro. Vamos lá. Ai, meu dedo. Pensou? Tem que fumar alguém de partida. Tá. Não fuma meu pé que amanhã vai fazer meu pé. Pelo amor de Deus. Ó. Vamos ver lá no de baixo. Ó, tá vendo que a água fica boiando, ó? Uhum. Se essa tinta fosse embora, Thiago, por alguma coisinha aqui... Entendi. Ele puxaria, entendeu? Entendi. Ó, não é nessa hidra, tá vendo? Certo. Que a água não tá puxando? Uhum. Vou testar aqui de novo. Tem que ser bem devagarinho, amor. Ó, não tá. Ó, se eu tivesse algum buraco puxando aqui, ó... Ele puxaria a água. Parece que também não tem aí. Não, tá jogando pra fora, tá vendo? Tá pra fora. E agora tem outro? Não. Não. Agora, o que a gente tem que fazer? Ela já abaixou mais. Só que ela tava mais baixa. Certo. Só que choveu e encheu mais a piscina. A gente vai ter que entrar e jogar no fundo, em algum lugar. Só que a água tá podre, velho. Como que a gente vai enxergar? Então. Vamos tentar. Vamos embora. Coloca aí. Deixa filmando nós aí. Se nós achar o buraco, nós mostro o pessoal. A gente decidiu tirar um pouco das águas, de água dela. Então, vamos tirar. Porque quando choveu, encheu bastante. Aqui. Então, vamos lá. Eu acredito que ia estar no chão. É, galera. Já tá quase ficando de noite. E a água, olha só. Parece que virou uma inhaca, cara. Não sei o que ia acontecer. Eu tinha colocado clarificante nela. Mas, olha aí. Ficou pior do que tava. Ficou verde, 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 verde. E a Thaís tirou um pouco de água. Pra ver se conseguia achar aonde era o... Onde tá vazando. Mas, até o momento, não conseguimos. Amanhã, vou comprar cloro e mais clarificante. E vou jogar na piscina pra ver se eu consigo deixar essa água transparente. A sujeira descer tudo. Pra gente olhar na lateral. Ver se não acha nenhum furo. Se não for, a gente vai ter que ver na parte de baixo, cara. Mas, infelizmente... Mais um dia, essa piscina continua abandonada. Cara do céu. Que zica, hein, galera. Tá difícil. Se alguém tiver alguma ideia, alguma... Alguma ideia aí que tiver piscina em casa, já aconteceu da mesma coisa aí. De tá vazando, encontrar o... 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 Como que se diz? Onde está o vazamento? Puder nos dar uma força aí. Ajudar a gente. Como que fez pra resolver? Cara, porque aqui na minha cidade eu não encontro ninguém que venha aqui pra poder arrumar essa piscina. Ninguém capacitado que consiga achar o defeito dela, cara. Mas é isso aí, galera. Vamos ver se amanhã eu jogando, deixando essa água transparente, eu consigo arrumar essa piscina. Fechou? É nóis.